Qual é a nacionalidade de Alfred Nobel? Diga-lhe outra vez. Nobel. Ai, sabia essa. Quando? Na semana passada. Um dia antes de ter sabido isso. Fale-me um pouco dele. O Alfred Nobel. Sim. Foi um homem que sabia boi das coisas e que depois atribuíram os prémios às categorias que ele sabia. Portanto, ele sabia de paz, sabia de ciência, sabia de literatura. Sim, devia ser. Portanto, qual é a resposta afinal? Qual é a nacionalidade de Alfred Nobel? Era inglês. Sul. Diga-lhe. Sul. Sul da África. Nem assim. Quantos são os deputados da Assembleia da República? Eu sei que não é mais do que 200, mas não é menos que 120. Não são mais do que 200? Acho que não. Na sua opinião... Sim. Qual é o partido mais à direita no espectro político português? Isso é Pinatis ou como é que dizia a rita? Como é que é? Pinatis. Pinatis. Ou mais à direita? Sim. Acho que é o PS. E o que é que defende a direita, assim em geral? A direita defende os ideais do país. E a esquerda? A esquerda defende mais os ideais do povo. Então, Diogo, fale comigo. Eu não tenho nada para falar consigo. Ah, claro que tem. Não quero conquistar de volta os seus 800 euros. Quero! Diogo, os 200 euros são só se der 4 cambalhotas agora. Já perdi uma chancla. Uma chancla a menos. Pode ir falando comigo. Diga. Olha, isto eu sei para ouvir dizer que é quanto se canta nessa subiose. Faço uma coisa ou faço outra. Falta-lhe só uma cambalhota para atingir os 300 euros. Olha, para ganhar ponto já. 400. O que é isso? Já está. 400 euros na sua conta. Diga-me lá qualquer coisa para ganhar 300. A pergunta que lhe quero fazer a respeito da Organização das Nações Unidas é em que ano foi fundada? Ela foi fundada já no ano de 1900. Estou bem? Muito bem. E 80? Estou bem? Menos. E 70? Menos. E 40? Também não tão pouco. E 70? Menos. 46? Bolas que é difícil. 44? Mais. 45? Correto! 1945, digo eu. A sua resposta está absolutamente correta. Até já sabia que eu sou um A. 10 euros transquisitados na sua conta. Até isto não dá bem nem para o passo do mês, homem. É tudo. Por agora. É um trapaceiro. Isto atender o telefone da voz era um terror ou era um divertimento? Sim, porque há muita gente disso. Eu só dizia ali disparados porque não me vinha nada à cabeça. Ficava nervoso de ouvir a voz. Pois, exato. Mas você? Ah, e dava sempre o meu lado de dinheiro. Era? Era. Mas, pelo menos, era uma grande coisa. Então, fazia-se o melhor que se podia. Mas nunca ficava sem resposta. Ah, isso não. Aí ia sempre dizendo, tentava. Então, e o Alfa de Nobel era su... su quê? Agora já sei que era sueco. Ah, está a ver como é bom. Acaso, os que se chamam é uma boa escola, está a ver? Está a ver. Ficou a pensar, mas onde é que será o homem, não é? E, afinal, o que é que ele fez? Porque é que você achava que ele estava ligado que tinha uns prémios lá porque ele era... tinha muita sabedoria. Que veio isso. Lembrava-se dos prémios Nobel. Ah, mas eu continuo a pensar que é isso. Tem na isso. É, mas porque ele sabia muito sabedoria, porque ele sabia muito paz, como estava a dizer a voz. Era isso. Ah, isso já não sei. É um prémios Nobel para premiar as pessoas que se distinguem nessas categorias, vamos chamar assim, nessas áreas. Pois, exato. Sim, pronto, está bem. Mas vamos tentar falar. Essa hora expliquei foi bem-me raciocínio, porque estava lá essa ideia. E os pinnates? Os pinnates? O que era os pinnates? O que era os pinnates? Era como a Rita dizia quando era fácil. Então? Ela dizia, isso é pinnate. É pinnates. Até perdi mais um mocho. Isso. O que é que quer dizer pinnates? Deve ser fácil emocionar assim, não? É uma coisa de comer. Pinnati? Pinnati, não sei. Pinnates é. Ah, eu não sei. Eu como sempre o pacote traduzido. Mas é uma coisa que se come com a mão. Que se abre. Está-me a soar. Ah, é o coiso. Ah? Ah? Amendoim. Pinnati. Essa foi pinnates, Teresa. Boa. Já aprendeu uma hoje. Então, os pinnates já estão... Agora, aquela coisa dos partidos. Então o PS é o partido mais à direita? Não, agora já sei que é de esquerda. É de esquerda o PS? Ou de centro-esquerda, não sei. Então, e quem é que fica à direita do PS? CDS? E à direita? Ah, não. À esquerda e à direita. À esquerda, bloco de esquerda, não? Vamos dar aqui o PS, não é? Então, e do lado direito? Mais à direita? PS, D e CDS, acho eu. Muito bem. E? E à esquerda? Bloco de esquerda. Cé? PCP. Ah, tu já sabes tudo. Aprendeu quando? Ah, aprendi. Já viu. Então eu tentaste esquecer do SFF. Do quanto? SFF. Que apareceu agora, este partido. Ah, esse é novo. Ainda não está muito bem sentada. Ainda não sei. O que é que será? Mais à direita, mais à esquerda, o que é que lhe parece? SFF, é? SFF. SFF tem cara de uma direita. SFF é se faz favor. Há umas meses, isto é? Também, tenho direita à minha escolha, só a voz, a hora é essa. Portanto, à direita ficámos a saber que defende o país e que a esquerda defende mais o povo. E a partir daí é melhor já não aprofundar. Agora, o Diogo for todos...